As escleroses, né? A esclerose múltipla, a esclerose lateral amiotrófica, elas têm características de comportamentos. Mas por que que eu falo que esbarra na psiquiatria? Deixa eu contar a história então, vocês vão ver por que que esbarra. A esclerose lateral amiotrófica, ela carrega um sentido de um forte impacto, ou seja, uma situação chocante, impactante, inesperada, com um contexto dramático, onde eu tenho um choque relacionado a alguma situação que aconteceu dentro de uma linha horizontal. Então, por exemplo, uma pessoa que foi atropelada na tua frente, alguém que vai embora de repente, simplesmente foi embora. Então tudo na horizontal. A esclerose lateral amiotrófica, ela participa de conflitos relacionados à linha horizontal. E a esclerose múltipla? Ela está relacionada a deslocamentos chocantes, tudo relacionado na linha vertical. Então, por exemplo, você viu alguém pular de um prédio e se esborrachar lá embaixo. Ou, por exemplo, simbolicamente alguém cair, né? Uma empresa que está lá em cima e de repente tem uma falência. Então ela cai. É uma situação impactante, inesperada e dramática. É uma empresa falindo. Ela está lá em cima e ela despenca. Então é um deslocamento vertical. Se isso foi chocante, tem esse comportamento. E aí o nosso organismo, ele começa a provocar comportamentos de ordem degenerativa neurológica. Eu presenciei ou vivenciei um deslocamento horizontal ou vertical e não pude fazer nada. Qual a vantagem biológica da esclerose? É justamente causar uma paralisia. Porque no primeiro momento eu precisava me movimentar, eu tomava atitudes. E eu tenho as ferramentas, eu tenho meu corpo, eu tenho integridade, mas eu não consegui. Aí aquilo eu até que aguento. Aí vem uma segunda situação. Se a primeira já me martelava, mas eu sobrevivo. Vem uma segunda e fala assim, ó, fechou o quadro. No sentido de que eu tenho agora duas situações. Em um hemisfério cerebral e outro no outro. Então eu tenho aqui uma cabeça que não tem mais válvula de escape.